É isso que você tem que ter em mente na hora de trilhar a sua carreira como programador, como desenvolvedor web freelancer. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E aí, será que o mercado de freelancer, desenvolvedor web, programador web, realmente é algo que ainda vale a pena, ainda está em alta? Ou será que isso daí é só conversinha, uma falácia das pessoas que não conseguem emprego como programador? Eu pretendo responder a essa pergunta nesse vídeo. E para quem já segue aqui o canal, sabe muito bem que muitas das coisas eu já respondo logo de cara e depois eu explico os motivos. Então, aí para você que é muito apressado, que já quer resposta logo de cara, sim, ainda vale a pena ser programador, freelancer, desenvolvedor web, porque isso dá uma rentabilidade muito legal. Então, se você é da turma dos apressadinhos e queria só essa resposta, grande abraço, até mais. Mas se você é um programador de verdade e quer entender como que funciona essa lógica de ganhar dinheiro sendo freelancer, trabalhando com desenvolvimento web, com programação web, fica comigo nesse vídeo até o final porque eu vou te explicar o passo a passo, um dos passos a passos que você pode seguir para ter sucesso na carreira de freelancer como programador web. Não adianta que muita gente ache estranho eu responder isso daqui logo de cara, afinal de contas a pessoa vem no vídeo, não assiste inteiro e acaba indo embora. Mas isso daqui é normal aqui no canal e também lá no meu Instagram. No meu Instagram eu respondo as perguntas através de stories de uma forma muito clara e direta. Se você ainda não me segue no Insta, o endereço está aparecendo aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Vamos lá, sem mais delongas. Sempre que a gente fala de desenvolvedor web, de programador web, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é, poxa, o cara vai trabalhar fazendo site. Vai pegar lá uma empresa e vai desenvolver um site para a empresa, vai ganhar dinheiro em cima disso, aí depois vai pegar uma outra empresa, vai desenvolver um outro site, vai ganhar dinheiro, enfim. Na verdade, quando a gente fala de programação web para trabalho de freelancer, a gente não se restringe única e exclusivamente à criação de sites. Já porque o mercado de desenvolvimento de sites ficou tão popularizado devido a várias ferramentas de no-code ou low-code, WordPress, Wikis, enfim, várias ferramentas que facilitam a criação de sites, que o trabalho de um programador web para a criação de um site institucional, ou seja, um site apresentativo, acabou ficando meio defasado. Não é toda empresa que hoje em dia vai querer contratar um programador e pagar lá 5, 6, 7, 10 mil reais para fazer um site institucional, que é só a fachada da empresa dentro da internet, a carinha da empresa na internet. As empresas hoje em dia querem algo além de simplesmente ter um site dentro da internet. E se você também tinha essa visão sobre programador web, freelancer, trabalhar unicamente com criação de sites, então veja que o nosso raciocínio está na mesma direção. E só isso, já vale o seu curtir aqui nesse vídeo. Não marca a bobeira, não dorme na selva, filhote. Já clica aqui no botão de curtir e ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para muito mais gente, que assim como você, também tinha dúvida ou ainda tem dúvida sobre freelancer, desenvolvedor web, se realmente dá dinheiro e se ainda vale a pena. E detalhe, se o seu foco é ser freelancer, trabalhando com desenvolvimento web só para fazer site institucional, Cara, revê os seus conceitos porque em alguns anos, isso daqui está muito perto de acontecer, as empresas vão parar de contratar programadores só para fazer sites institucionais. Você tem que pensar como empresa. Se você não conseguir pensar da mesma forma que um empresário pensa, então você vai ficar sempre andando na contramão e vai acabar perdendo espaço dentro do mercado de trabalho e de programação. Tá, e como pensar como uma empresa? O que uma empresa quer? Simples, uma empresa quer lucro, uma empresa quer dinheiro. Ela quer sistemas na internet que ajudem ela a faturar cada vez mais. É isso que você tem que ter em mente na hora de trilhar a sua carreira como programador, como desenvolvedor web freelancer. E um site institucional por si só, ele não vai gerar renda para a empresa. Ele até pode gerar renda de uma forma indireta. Ele aparece na internet, alguém faz uma busca, entra lá, vê lá as fotos da empresa, as fotos dos produtos, aquela coisinha básica de todo site institucional. E ela pode até entrar em contato solicitando ali um orçamento e tal. Mas só que a ideia de uma empresa estar na internet é algo muito maior do que isso. Extrapola o simples fato de estar na rede. A empresa quer que o site seja também uma ferramenta de vendas. Ela quer que o site seja um vendedor de serviços. Então, quando a empresa coloca um site na internet, ela quer desembolsar ali 10, 15, 20 mil reais. Estou falando de acordo com o sistema, tá? E espera que esse retorno volte para ela em um prazo determinado. Porque o site vai se autogerir, o site vai se automanter e as rendas vindas do site pagarão tanto o investimento inicial quanto também os gastos que a empresa vai ter futuramente em manter aquele endereço dentro da internet. Então, quando você estiver fazendo um projeto, o seu foco deve ser esse. Trazer o maior retorno para a empresa, para que a empresa entenda que o site, o sistema dela na web é algo que realmente dá um retorno financeiro. E ela continua contigo como cliente. E basicamente, você tem dois caminhos para conseguir fazer isso, tá? Existem vários outros, é claro. Tem algumas dezenas de caminhos. Mas, no começo da sua trajetória como freelancer, desenvolvedor web, você precisa focar em alguns caminhos específicos, que são aqueles mais fáceis de você desenvolver, que são aqueles que vão te dar um alto retorno financeiro, e que são aqueles que vão ter grande aderência do mercado. Ou seja, as empresas vão olhar e vão falar, pô, preciso desse produto, preciso desse serviço, daquele programador, porque isso daí vai fazer toda a diferença aqui para a minha empresa. E esses dois caminhos são basicamente desenvolvimento de sistemas SES, no formato SES, e também desenvolvimento de e-commerces. Já falei bastante sobre as tendências das áreas da TI que mais crescem atualmente, e que tem uma projeção de crescimento muito maior no futuro, né? E todos os vídeos que eu comentar aqui, eu vou sempre deixar aqui nos cards para você conferir também na descrição. Confere depois que você ver esse vídeo inteiro, tá? Já falei bastante sobre esse assunto. E um dos tópicos que eu sempre martelo em cima é de você desenvolver sistemas que funcionem como um serviço, né? O SES, S-A-A-S. Isso daqui tem uma rentabilidade muito interessante, uma rentabilidade muito grande. Caso você ainda não tenha visto nenhum desses vídeos que eu comentei contigo, possivelmente você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não é inscrito ainda no canal. Então não marca bobeira, filhote. Não marca bobeira e não dorme na selva. Clica aqui no botão para se inscrever. Ativa também o sininho das notificações, assim você passa a receber todos os conteúdos quando eu postar alguma coisa nova que vai te ajudar com certeza na sua carreira de programador freelancer. Web, desktop, mobile. Clica em se inscrever. Além do sistema acesso, você também pode ir para a linha de e-commerce. Toda empresa hoje em dia, o sonho de consumo é vender pela internet, prestar um serviço, que a pessoa vai lá, passa o cartão de crédito, emite o boleto, faz o pagamento online e o dinheiro cai na conta bancária. Esse é o sonho de consumo de qualquer empresa. Existem várias ferramentas para você trabalhar com a criação de e-commerce. Não precisa criar um produto do zero, escrever linha a linha na unha. Você tem que pensar da seguinte forma. Existe o programador raiz, mas existe o programador tonto. Vamos lá, o que é o programador tonto e o raiz? O raiz é aquele cara que sabe que tem um sistema de CMS e que ele pode utilizar o core desse sistema e programar em cima e gerar um software rapidamente. Questão de semanas ou até poucos meses. E tem um programador tonto, que é o cara que fala não, vou fazer tudo na unha, vou criar todas as milhares de bibliotecas na unha, vou criar todas as APIs na unha e demora alguns anos para começar a fazer o seu sistema rodar e talvez ganhar dinheiro. E possivelmente, quando o sistema estiver rodando, ele já vai estar tão defasado que praticamente ninguém vai ter interesse por aquele software que o programador desenvolveu. Então veja, ser raiz não é você fazer tudo na unha, é você fazer os seus projetos com qualidade utilizando tudo aquilo que você tem disponível para poder trabalhar. E com certeza vai ter alguém aqui escrevendo algum comentário meio indecente, então já fica o recado aí para você. Se você é um programador que se acha raiz, mas na verdade tem um perfil tonto, minha recomendação é que você crie a sua própria linguagem de programação. Afinal de contas, na sua perspectiva, o programador raiz não deve fazer tudo zero? Então crie a sua própria linguagem e aí sim, você vai se adequar a esse pseudo perfil que você criou aí dentro da sua cabecinha. Alguns CMS que você pode utilizar para trabalhar com e-commerce. Você pode trabalhar com Magento, CMS excelente para e-commerce. Hoje em dia ele já está bem evoluído, antes ele era um pouco lento e tal, hoje em dia está bem evoluído. Magento, PrestaShop, OsCommerce. Esse OsCommerce é um dos mais antigos, né? Eu recomendo que você vá mais para a linha do Magento ou do PrestaShop, mas o OsCommerce é um pouco mais fácil de você trabalhar. Se você quiser também, você pode trabalhar com o WordPress e dentro dele colocar um plugin chamado o e-commerce. Esse e-commerce, ele permite que você transforme o seu WordPress em um e-commerce. Perfeito assim para você colocar um projeto no ar rapidamente, ganhar dinheiro rápido e lógico, você vai ter que programar alguma coisa, não é que você vai só publicar na internet e ganhar dinheiro do seu cliente rapidamente, não é bem assim. Você tem que programar algumas coisas em cima dele, mas só que a quantidade de programação que você vai ter, ela é irrisória se comparada a você fazer um projeto do zero. E existem algumas outras dezenas de formas de você ganhar dinheiro, como freelancer, trabalhando com desenvolvimento web, com programação web. Existem várias outras formas. Eu falo bastante sobre algumas delas, nem falo sobre todas ainda, porque se não ficaria um conteúdo muito extenso, eu falo sobre algumas dessas outras formas no meu livro, que eu estou deixando o link aqui na descrição, você pode ter acesso a ele. Ele se chama Freelancer Jedi, e eu explico como que você pode se transformar em um freelancer de qualidade, trabalhando com desenvolvimento web, de forma profissional, ganhando dinheiro de verdade. Para ter acesso a esse livro, é só clicar aqui no link da descrição. É um livro digital, um e-book, então você consegue ler de qualquer lugar aí, você vai baixar esse e-book pelo celular, pelo tablet, vai ler em qualquer lugar que você precisar. E cá entre nós, o negócio está completasso. São mais de 100 páginas de conteúdo raiz, conteúdo de verdade. Confere, você não vai se arrepender. Link aqui na descrição, e também no primeiro comentário fixado. Por fim, estou deixando esses dois vídeos aqui do lado, são complementos para esse mesmo assunto. Confere depois. Um grande abraço e que a força esteja com você.